Música Aqui nós temos uma mina de carvão, que nós tínhamos no passado um grande problema, que era como ocupar o espaço retirado do carvão. E nós tivemos a ideia de construir um aterro sanitário, onde nós colocamos resíduos urbanos nesse aterro sanitário, e com o tempo nós queríamos fazer mais alguma coisa que fosse bom para o meio ambiente. Nós implantamos um dos primeiros projetos de crédito de carbono no Brasil, que é o quê? Nós retiramos o biogás que é gerado no interior do aterro sanitário. Esse biogás nós queimamos em flares e evitamos de emitir um gás de efeito estufa para a atmosfera. E nós conseguimos então um projeto de crédito de carbono registrado na ONU, na ONF, CCC. Mais tarde nós queríamos também fazer outros aproveitamentos. E nós tivemos a ideia de fazer o aproveitamento do biogás para a geração de energia elétrica. Ou seja, agora juntando o aspecto de meio ambiente com o aspecto de energia. Então, já tínhamos o meio ambiente, mas precisávamos da energia. E aí foi que nós contatamos empresas para estar implementando esse empreendimento. Que é o quê? É uma termoelétrica que utiliza o biogás gerado no aterro sanitário para gerar energia elétrica. Esse biogás inicialmente ele é tratado. Ele é feito a todo um processo de limpeza, onde nós tiramos a umidade, tiramos o siloxano, tiramos várias impurezas. E daí nós utilizamos esse biogás em motores geradores, que geram a energia elétrica. Eles geram em 480 volts e nós elevamos em transformadores, elevadores, de 280 volts para 23 kV. Então, o empreendimento que acabou de ser finalizado agora, que nós estamos começando a gerar energia, são 8,5 megawatts. Cada motor gerador que estão nesses containers, cada um deles gera 1,4 megawatt hora. E os seis juntos geram 8,5 megawatts. E a nossa ideia é que a cada ano a gente coloque mais um motor gerador, chegando a um total de 17 megawatts. É um excelente exemplo, porque nós estamos resolvendo a questão ambiental. Nós não estamos enviando mais para a atmosfera gás do efeito estufa, o gás metano, o CH4. Ele é destruído e é gerado energia elétrica. Para você fazer isso, você tem que ter um aterro muito bem operado, muito bem construído. Você tem que ter um aterro muito bem impermeabilizado. Então, é um excelente exemplo para o Brasil, porque ainda tem, infelizmente, muitos lixões que nós temos que resolver, que nós temos que transformar em aterros sanitários. Muitos. 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 Obrigado.